Oi, meus amores! Sejam bem-vindos à nossa atividade do dia 21 do mês de julho de 2020. Hoje é terça-feira e hoje nós temos a atividade do nosso caderno. Sim, hoje nós vamos aprender mais uma letrinha. Quais letrinhas será que hoje nós vamos trabalhar? Quem sabe? Vamos conhecer, então. Vamos lá. Olha só! Alguém aí sabe me dizer qual o nome dessa letra? E aí? O nome dessa letra é L. E vocês se lembram que a Tia Jéssica sempre fala que quando as letras falam, elas fazem um som, certo? Então, agora nós vamos conhecer o som da letra L. Olhem lá a boquinha, ó, quando a letra L fala, como fica. E aqui a Tia Jéssica vai passar um vídeo também mostrando o som da letra L, tá bom? Vamos lá, vou aumentar aqui o som pra vocês. Prestem atenção, vamos lá. Letra L. Seu som é... Muito bem! Vocês viram que a boca, a boquinha, a nossa língua fica no céu da nossa boca? A pontinha da nossa língua fica no céu da nossa boca? Vamos fazer juntos com a Tia Jéssica? Vamos lá, ó. L. Certo? De novo, ó. L. Muito bem! Agora chegou o momento que nós vamos conhecer como se escreve a letra L. Mas vamos lá. Eu acho que essa letra é facinho de escrever, né, pessoal? Vamos aprender! Olá, amiguinhos! É hora de brincar com as letras. Vamos aprender como se escreve a letra L? Sim! A letra L se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando o seu dedinho. L. Certo? Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras L temos na palavra Lula. Um. Dois. Muito bem! Bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra L? Lápis. Podemos escrever leite Leão Ou lumbra Você tem mais alguma ideia de palavras que comecem com a letra L? Então deixe suas ideias nos comentários abaixo Não se esqueça de curtir Muito bem! Vocês viram como que escreve a letra L? Vamos fazer juntos também? Vamos lá! Pega o dedinho aí Vamos desenhar a letra L no ar Tá bom? Vamos lá! A gente puja o pauzinho E vai para o lado com o outro Aê! Muito bem! Vamos lá que a tia Jéssica vai seguindo aqui o vídeo Tá bom? Olha lá qual o momento que nós chegamos Agora nós vamos formar as sílabas da letra L E o que eu preciso mesmo? Quais são as letras que eu preciso? Das vogais! A gente precisa da ajuda das vogais para formar as sílabas Vamos lá! A tia Jéssica já colocou a letra A A vogal A A vogal E E I O E o U Muito bem! Então vocês vão me ajudando aí de casa Tá bom? A tia Jéssica vai juntando aqui Vou juntar o som da letra L L Com a vogal A O que nós formamos pessoal? Olha lá Lá Muito bem! Vão repetindo juntos com a tia Jéssica Tá bom? E depois se eu juntar o L Com a vogal E Olha o que nós vamos formar Lê Muito bem! Depois o L Com a vogal O Olha aí lá! Lô Muito bem! Por último, olhem lá O som da letra L Com a vogal U Olha aí o que a tia Jéssica vai formar Lô Muito bem! Agora vamos repetir todas as sílabas Juntos com a tia Jéssica Vamos lá! Primeira Lá Lê Li Lô E o Lú Lá Lê Lê Lô E o Lú Muito bem! Vocês viram também que quando a gente pronuncia as sílabas A nossa língua relô lá no céu da boca? Prestem atenção, olha lá Lá Lê 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 E o Lú Prestaram atenção? A língua relô, pessoal? A língua de vocês relaram no céu da boca? Muito bem! Muito bem! Vamos lá, seguindo aqui então Agora a tia Jéssica vai ler a poesia do livro Palavras, Muitas Palavras, da letrinha L Prestem atenção, olha lá no longe A luz da lua alumia Ah, essa poesia é curtinha Vamos repetir juntos com a tia Jéssica? A tia Jéssica vai falando e vocês vão repetindo aí de casa, tá bom? Vamos lá! A tia Jéssica vai seguindo aqui, vocês repetiram juntos? Vamos lá! Agora chegou o momento que nós vamos começar as nossas atividades, hein? Então abrem aí o caderno de vocês Peguem o lápis grafite Já deixem aí do ladinho a borracha Que se precisar apagar você já tem aí a borracha do ladinho Que olhem lá o que a tia Jéssica já colocou, ó Aqui está a poesia que nós acabamos de ler E aqui, ó, a letrinha que nós estamos trabalhando A letra L Vamos lá! Primeira coisa A data de hoje na primeira linha, ó Deixa a tia Jéssica pegar aqui Minha caneta, ó Não é na maior Lembra que a tia Jéssica fala? É na primeira linha aqui, ó Na menor, tá vendo? Muito bem! Então coloquem a data de hoje E depois nós vamos precisar identificar E circular todas as letras L da poesia Então vamos lá Vamos fazendo aí o que a tia Jéssica vai fazendo aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Eu achei cinco letras L Muito bem! Então vão circulando Depois vocês podem pintar com lápis de cor, tá bom? Dentro do círculo E também depois pode pintar Olha aqui, tem uma lua Que começa com a letra L E aqui tem algumas estrelas Olha só! Vocês podem pintar também, tá bom? Que agora chegou o momento Que nós vamos fazer o nosso listando O nosso momento do que é o que é Vamos ver se hoje Todo mundo vai adivinhar, hein? Vamos lá! A tia Jéssica já vai escrever aqui a palavrinha do listando, ó Depois aqui da poesia vocês vão colocar o dedinho E escrever a palavrinha listando Podem ir olhando aqui no vídeo da tia Jéssica, tá bom? Olhem lá! Coloquem o dedinho Para vocês identificarem a linha que tem que escrever A tia Jéssica já escreveu O list Que é o L, o I e o S Que é o T, o A e o N Que é o D e o O E a tia Jéssica também, ó Colocou aqui os dois pontinhos, tá bom? Muito bem! Então vão escrevendo que eu vou começar aqui Deixa eu ver a minha primeira palavra Do que é o que é Deixa eu ver se todo mundo vai adivinhar Se o que é o que é Vamos lá! O que é o que é Ah, esse vocês vão adivinhar rapidinho, ó Quero ver O que é o que é Uma coisa Que nós temos lá na nossa escola Fica lá perto da piscina Em frente da piscina E dentro desse negócio, desse lugar Fica nadando os peixes As tartarugas E aí, pessoal? O que é isso? O que a tia Jéssica está falando? O que fica nadando os peixes As tartarugas? Que lugar é esse? Onde as tartarugas moram lá na nossa escola? Muito bem! O lago Olhem lá! Prestem atenção! A tia Jéssica vai falar pra vocês Ó a palavrinha Lago Tem dois pedacinhos E não se esqueçam que começam com a letra L Então vão tentando escrever Que a tia Jéssica vai escrevendo aqui também Olhem lá! Depois da palavrinha listando Vocês vão colocar o dedinho Na linha É a outra que a tia Jéssica quer, tá bom? Coloca o dedinho Pula essa linha É na de baixo Tá bom? Vamos lá! Olhem lá! Tia Jéssica já escreveu a letra L E a letra A De LÁ Depois GÔ Que é o G e o O Então a palavrinha que nós escrevemos é o LÁGO Muito bem! Vão escrevendo aí Deixa eu ver aqui a minha próxima palavra Ah, essa vocês vão adivinhar também Eu tenho certeza Vamos lá! O que é o que é? Uma professora Que vocês conhecem muito bem E ela já deu aula pra vocês Hum, quem será essa professora que já deu aula pra vocês? Vocês conhecem? Quem será que começa com a letra L também? Muito bem! A tia Letícia Olha só! A letrinha Desculpa! O nome da tia Letícia começa com a letra L Ó! Repitam aí o nome da tia Letícia Ó! Letícia Muito bem! Então vamos escrever o nome da tia Letícia Ó! Coloquem o dedinho aqui embaixo Da linha Debaixo do lago E aqui ó! Que nós vamos escrever o nome da tia Letícia Ó! Primeiro Olhem lá o que a tia Jéssica escreveu Lê Que é a letra L E a letra E Muito bem! Depois Ti 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 Que é a letrinha T E o I Olha lá o acento no I Que a tia Jéssica colocou O nome da tia Letícia tem acento E olhem lá o próximo E olhem lá o próximo A letra C A letra I E a letra A Letícia Muito bem! Vão escrevendo aí, tá bom? Vão pausando o vídeo e escrevendo com calma Que a tia Jéssica vai seguindo aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui a minha próxima palavrinha do que é o que é Vamos lá O que é o que é Que nós compramos no mercado É uma... É um... Tia Jéssica voltou aqui porque eu me embaralhei Vamos voltando A tia Jéssica parou o vídeo e voltou O que é o que é Que nós compramos uma fruta no mercado É uma bolinha assim, ó E ela é verde E quando a gente chega em casa A gente também pode cortar no meio E a gente espreme Coloca água, açúcar E vira uma bebida Hum, que bebida é essa? Hum? Tia Jéssica falou que a gente compra no mercado E é verde, pode ser o limão Corta, chega em casa Corta E depois coloca dentro de um suporte Com água e açúcar Que bebida é que forma? De limão Hum? Muito bem A limonada Olha lá que a tia Jéssica vai escrever Pulem aqui a linha debaixo do nome da tia Letícia Coloca o dedinho E vamos aqui para a próxima, ó Primeiro Li Que é o L e o I Depois Mo Mo Que é o M e o O Na Na N e o A Depois é o Dá É a letra D e a letra A Olha lá Essa palavra é comprida, hein pessoal Vamos contar quantos pedacinhos tem? Olhem lá Li Mo Na Da Olhem lá quantas vezes a tia Jéssica levantou o dedo Quatro pedacinhos Muito bem Então vamos escrevendo aqui a palavrinha limonada Muito bem Vamos seguindo aqui, deixa eu ver a minha próxima Vamos lá O que é o que é Um menino Uma criança que estuda lá na nossa sala de aula Hum É um amigo de vocês E começa, o nome dele começa com a letra L Quem será essa criança, amigo de vocês lá da nossa escola Que começa com a letra L Muito bem, o Lorenzo O nome do Lorenzo também começa com a letra L Olhem lá que a tia Jéssica vai escrever, ó Pulem a linha debaixo da limonada Coloquem o dedinho e vamos para a próxima, ó Lorenzo Olha lá o primeiro que eu vou escrever Lô Que é o L e o O Depois Ren O R O E E o N Depois Zô Que é com Z e o O Lorenzo E olha quantos pedacinhos tem o nome do Lorenzo, pessoal, ó Lô Ren Zô Tem três pedacinhos Muito bem Então vamos lá Vamos pausando aí o vídeo da tia Jéssica, tá bom? A próxima palavrinha Vamos lá, vou fazer o que é o que é O que é o que é Que existe lá no céu que nós olhamos Junto com as estrelas Ah, já até dei a dica Já está aqui na nossa poesia Tenho certeza que vocês já sabem O que será? Começa com o L A gente olha lá pro céu Junto com as estrelas A lua Muito bem Lua Também começa com a letra L Olhem lá que a tia Jéssica vai escrever Coloca o dedinho na linha de baixo do Lorenzo E vamos escrever aqui a palavrinha lua Olhem lá Lua É a letra L A letra U E a letra A E tem só três letrinhas nessa palavra Muito bem Então aqui a tia Jéssica já falou Todas as palavrinhas do listando A primeira Lago Letícia Limonada Lorenzo E lua Prestem atenção aqui nas sílabas Na primeira Do lá Lê Li Lô E lu Muito bem E agora chegou o momento que a tia Jéssica vai ditar Uma palavra pra vocês Não podem esquecer de fazer essa palavra Tá bom? Tia Jéssica vai ditar uma palavra pra vocês Não vou escrever aqui Vocês vão escrever do jeitinho de vocês Eu vou falar a palavra Vocês vão repetir a palavra E escutar o som dessa palavra das letrinhas Aí vocês vão escrever Combinado? Então vamos lá Coloque um dedinho aqui debaixo da lua E aqui embaixo que nós vamos escrever Ó Tá bom? E a palavra do ditado É a palavra É Lápis E aí? Ó Lápis Certo? Repitam a palavra que a tia Jéssica Falou pra vocês E escrevam A palavra é Lápis Muito bem Prestem atenção no som E escrevam essa palavrinha Combinado? É do jeitinho de vocês E não tem problema errar Nós estamos aprendendo Tá bom? Então depois que vocês escreveram A palavrinha do ditado Vocês podem pegar aí O lápis grafite O lápis de cor Que nós precisamos Desenhar Aqui As figuras de cada palavra Tá bom? Não se esqueçam Tem que fazer a atividade completa Olhem lá a primeira que a tia Jéssica colocou O lago Depois Olha lá a foto da tia Letícia Coloquei a foto da tia Letícia Vocês tem que desenhar aí também Coloquei a limonada E também Olha lá Quem que é esse pessoal? O Lorenzo A lua E também A imagem do lápis Então depois que vocês escreveram Vocês podem desenhar também Tá bom? A tia Jéssica vai pausar aqui o vídeo Vocês vão terminando essas atividades E daqui a pouco a gente volta Tá bom? Então até já já Tchau